Aí ó, pra você que quer chegar voando na trilha, a invenção tá aqui ó, olha que maravilha Você vai chegar voando, você não vai cair, aliás, se você cair, meu filho, pode ser que seja a última vez que você vai cair também E olha aí, vai pra trilha com isso aqui, se tiver, que brinca pra lá e pra cá, tá vendo? Aí ó, pra você que gosta de voar por cima do pessoal, voar por cima do barranco, olha lá E os acionadores ali, estímulos, fórmula rã E eu, composites, replicantes, tá bem? E aí pra você, novidade, de um minuto, aqui no salão